O INSS retomou a gratificação de servidores por atendimentos prestados. A meta é zerar as filas. E além de agilidade, o Instituto quer aumentar a transparência. E para isso, lançou um portal com informações sobre perícias e benefícios. O objetivo é dar transparência ao trabalho gerencial do INSS e apresentar as informações sobre benefícios concedidos e perícias médicas. Segundo os dados no portal, em junho, por exemplo, foram solicitadas quase 329 mil perícias médicas e mais de 463 mil benefícios foram concedidos. 38 milhões e 100 mil brasileiros recebem algum benefício da Previdência. Nós só perdemos na Argentina se a Previdência fosse o país. Era Brasil, segundo a Argentina, a Previdência é o terceiro país. Outra novidade anunciada foi a volta do bônus de produtividade. Repaginada, a gratificação poderá ser recebida por servidores que ampliarem sua produção diária. De acordo com o INSS, a medida provisória com as novas diretrizes do bônus deve ser editada na semana que vem. O bônus vai ter um teto, quer dizer, a gente quer que todos os servidores possam fazer as atividades, que isso se divida, que não tenha nenhum tipo de exagero no uso da ferramenta. Para aqueles que se interessarem, o endereço do portal da transparência previdenciária está na página do INSS na internet. Nossa tentativa é de buscar, sair da cultura do não, era cultura adotada na Previdência Social, não pode, não deve, não tem, para a cultura do que é justo. Examinar e ser correto e a transparência é um instrumento que a gente tem para fazer isso. que a gente tem para fazer isso.